Mulher é atacada por um cão da raça pitbull em Jiparaná. É o segundo caso registrado em menos de uma semana na região. Em Porto Velho, Secretaria de Trânsito inicia caça aos motociclistas que trabalham irregularmente por aplicativos. E hoje daremos início à série MP Itinerante, para falar da ação do Ministério Público, que leva atendimento especializado a comunidades do Baixo Madeira. Essas e outras notícias, em instantes, aqui no SIC News. SIC News. Oferecimento Grupo Aparício Carvalho. A transformação que você precisa começa agora. IG Shopping Porto Velho. O shopping da Zona Leste. Boa noite, Rondônia! E o nosso boa noite vai para você que está em qualquer canto de Porto Velho, em qualquer lugar desse estado, de Paraná, Capual, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno. Você que está aí em Rolim de Moura também, o nosso boa noite. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Os amigos de Vilhena também nos acompanham. O Buritis está aí firme e forte com a gente. Guajarabirim, Nova Mamoré, Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Alto Paraíso, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto, enfim. É muita gente que acompanha o nosso SIC News. É uma rondônia de audiência o nosso jornal. A você que está com a gente, de novo, o meu muito obrigado. Eu estive pesquisando o SIC News, pesquisa profunda. Fui até procurar lá no Google, essas coisas. O SIC News é o único jornal do planeta que tem uma apresentadora chamada Meire Santos. Boa noite, Meire. Esse é o jornal que instiga, provoca, questiona e denuncia. Boa noite, Everton Leone. Boa noite a você de casa, mais uma vez e mais uma semana. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Uma excelente noite de segunda-feira e quero pedir que você, a partir de agora, possa interagir conosco. Mande a sua mensagem no 99911111 para falar com o nosso jornalismo, 32199020 ou 992157061. Vamos então com a primeira informação. Mais um acidente aéreo envolvendo a aeronave de pequeno porte é registrado em Rondônia. Um fazendeiro, filho de 11 anos, foram as vítimas desse último acidente. O pecuarista Garam Maia, de 49 anos, e o filho Francisco Veronese Maia, de 11, são as vítimas que estavam no avião bimotor que saiu do aeroporto de Vilhena, interior de Rondônia, com destino a uma fazenda em Comodoro, no Mato Grosso, e sumiu do radar logo após a decolagem. O corpo de bombeiros foi mobilizado pouco tempo depois da aeronave desaparecer. Porém, os destroços só foram encontrados no dia seguinte, em uma região de floresta, na divisa de Rondônia, com o Mato Grosso, conhecida como Cachoeira das Cavernas. Os corpos das vítimas foram encontrados nas proximidades. Experiente com aeronaves de pequeno porte, o pecuarista era quem pilotava o avião. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, todas as documentações do bimotor estavam em dia. As causas da queda estão sendo investigadas pelo CENIPA, Centro de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Esse foi o segundo acidente envolvendo aviões de pequeno porte no interior do estado, em pouco mais de 10 dias. Os corpos de pai e filho foram trasladados para Campo Grande, onde mora a família das vítimas. Zé, é lamentável, Meire Santos. Essas aeronaves sobrevoam a todo instante os céus de Rondônia. Algumas mais seguras, outras menos seguras. Algumas com pilotos que têm o máximo de cuidado, outros que são mais arrojados, enfim. Mas o fato é que quando ocorre um acidente desses, e geralmente tem vítimas fatais, a gente fica entristecido. É uma pena ter acontecido isso, pai e filho juntos, caindo e uma queda mortal, lamentável. Meire, tem comigo ainda, né? Eu estou sendo solicitado hoje, não estou? É, eu quero saber o seguinte, como é que está a sua saúde ocular, hein? Pois é, no Hospital de Olhos Veloso, você faz seus exames num local agradável, com tecnologia de ponta e excelentes profissionais. Além de outras opções de consulta, como a aplicação de Botox no rosto, para tirar aquelas ruguinhas ao redor dos olhos, sabe? Pois é. E ainda pensando na sua comodidade, o Hospital de Olhos Veloso conta com o número 0800-333-3040. Uma forma mais fácil de se comunicar e fazer o seu agendamento. É gratuito e também funciona como o WhatsApp. Confira. 0800-333-3040, para que seu olhar seja maravilhoso, Hospital de Olhos Veloso. 0800-333-3040, para que seu olhar seja maravilhoso, Hospital de Olhos Veloso. 0800-333-3040, para que seu olhar seja maravilhoso, Hospital de Olhos Veloso. 0800-333-3040, Hospital de Olhos Veloso. Uou, 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 uou Por favor. É, eu estou meio destrenado, gente. Vamos lá, segue o jornal. O jornal é sério, o jornal é sério. Ah, Meire, deixa eu falar um negócio aqui. Diga. Eu hoje recebi a visita do senador Marcos Rogério. Ele ficou um tempo, por razões pessoais, afastado do Senado. Marcos assumiu o seu suplente, o doutor Samuel, mas agora o Marcos Rogério está de volta. Inclusive, ele teve uma pequena participação hoje no papo de redação na Rádio Pareciso, lá com os dinossauros. E essa foto ele registrou. O senador registrou essa foto, inclusive mandou essa foto para a minha amiga Roseli. E lá no Amapá, ela é líder do movimento daqueles que lutam pela transposição, lá no Amapá. E ele fez esse registro e ela já se manifestou, já espalhou para toda a região norte do país. E a gente bateu um longo papo, o Marlon participou também. Então, está aí feito o registro da visita do senador Marcos Rogério, que tem muitos planos aí, inclusive, participando já ativamente da CPMI, do dia 8 de janeiro. Só que agora há o recesso, mas ele está voltando com tudo. Agora, eu quero mostrar uma foto. Olha, segura só um pouquinho ainda. Olha, chega-se emocionante quando o senador fala de uma pessoa muito querida. Aliás, vocês vão conhecer agora um dos grandes amores, talvez o maior amor da vida do senador Marcos Rogério. Eu confesso que não conhecia, mas eu vou dividir com vocês esse privilégio da gente ver duas pessoas que têm tanto amor uma pela outra. E que o político, muitas vezes, a gente sabe da história dele como político, mas sabe pouco da vida pessoal. E eu fiz questão de trazer aqui esse registro para dividir com vocês e para vocês conhecerem seguramente o maior amor da vida do senador Marcos Rogério, do cidadão Marcos Rogério, do pai Marcos Rogério. Vou mostrar aí, olha que menina linda essa. É a filha do senador Marcos Rogério, a Andressa. Essa jovem aí tem 14 anos e é o orgulho do senador. O Marcos Rogério, quando fala nela, mareja os olhos. Impressionante, assim, o carinho que ele tem por ela, o amor que ele tem por ela, o reconhecimento da importância dela na vida dele, que inclusive é um estímulo para ele continuar lutando nessas lutas todas que ele empreende a favor de Rondônia e do Brasil. Então, está aí o registro da Bela Andressa, a jovenzinha de 14 anos, que, como eu disse, seguramente é o grande amor da vida do senador Marcos Rogério, do pai Marcos Rogério. Estou dividindo com vocês. Meire Santos. Mais um caso de ataque de Pitbull é registrado no município de Jiparaná. A vítima dessa vez foi uma mulher e Andra Trindade tem mais informações. O caso aconteceu na noite de domingo, quando a vítima passava em frente a uma residência. Em questões de segundos, o animal escapou e atacou a mulher que passeava pelo local. O dono do cachorro da raça Pitbull conseguiu separar o cão do ataque, mas a vítima já havia sido brutalmente mordida. A polícia militar foi acionada, onde foi registrado mais um caso de ataque de Pitbull no município de Jiparaná, sendo o segundo em uma semana. Além do caso que repercutiu nacionalmente, do pequeno Lucas, de 7 anos, atacado no mês de maio, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Eu confesso que eu estava aqui vendo um registro e eu acabei... Ah, nós tivemos mais um caso de Pitbull registrado em Jiparaná. Isso é preocupante, Meire Santos. Outro dia nós falamos aqui da necessidade de se tomar algumas providências e logo depois do acontecido, logo depois do menino ser atacado, depois levado para Curitiba e acabou falecendo, nós comentamos aqui a necessidade de se tomar providências, mas não depois dos fatos acontecerem, porque os Pitbulls, eles não ficaram perigosos agora. A gente sabe que tem muita gente que defende os Pitbulls, eu confesso que não conheço a raça a fundo, mas deve haver um jeito certo de cuidar do animal e de se tomar providências, porque ele acaba sendo um animal, algumas vezes, um cão, às vezes, violento, mais do que outras raças. E até porque ele é muito forte e sempre tomam providências depois do fato ocorrido, e agora já acontece de novo. Então, a gente precisa não só chamar a atenção das autoridades, mas também chamar a atenção dos donos desses cães. E isso não vai para a Giparaná, isso vai para toda a Rondônia, vai para todo o Brasil. Não é possível a gente ainda ter pessoas sendo mortas ou sendo gravemente feridas por ataques de Pitbulls. Eu classifico isso como alguma negligência dos seus donos. Lamentavelmente, a gente precisa dizer isso. É preciso que se quer criar um animal desses, e aí eu não tenho nada contra, mas que se tomem as medidas necessárias para que fatos como esse não se repitam, aliás, se repetindo agora já em Giparaná, num espaço curto de tempo entre um fato e outro. Meire. Agora eu quero falar com você que fica aí andando de um lado para o outro, perdendo tempo. No IG Shopping Porto Velho você encontra tudo o que você precisa. Passe um tempo com a sua família, com segurança, conforto, e lá também tem estacionamento coberto e gratuito. Olha só. Você sabia que junto ao supermercado Irmãos Gonçalves da Avenida Amazonas tem um shopping? Legal, né? É o IG Shopping, o shopping da Zona Leste. Um lugar para comprar, se divertir e comer. Onde você encontra tudo o que precisa. Lojas, banco, parque de diversão e praça de alimentação. Com estacionamento coberto e gratuito. No IG Shopping, a higiene é prioridade. IG Shopping, o shopping da Zona Leste. O IG Shopping Porto Velho fica na Avenida Amazonas com a Amador dos Reis, ao ladinho do supermercado Irmãos Gonçalves. E você que está nos assistindo em Ariquemes e também em Giparaná, aí tem IG Shopping. E você que está nos acompanhando de Rolim de Moura, aí tem o IG Centro Comercial. IG Shopping Porto Velho, o shopping da Zona Leste. É, Bernal? Olha aqui, a Marlinda está dizendo assim. Ela mora lá no Três Marias. Boa noite. Olha, Everton, você arrasou. A cantora que lute, viu? É, muito lindo o seu show. O melhor show da noite. Eu dei risada. O melhor programa de Porto Velho. O Marlinda, acho que alguma coisa está errada. Você deu risada quando eu cantei. Eu sou cantor romântico. Como é que é isso? Você deu risada quando eu fiz a minha performance aqui no palco? O Marlinda, um cantor romântico, não é para arrancar risadas? Talvez algumas lágrimas de emoção do seu público? Era essa a minha intenção, Marlinda. Mas, enfim, cada um sente as coisas do jeito que sente, né? Abraço, Marlinda. Olha aqui, a Graça dizendo, olha, eu fui atacada por cães pitbull aí em Porto Velho. Graça, e como é que passaram depois disso os cães? Eu fiquei preocupado agora. Graça se abra. Eu não sei, mas no embate entre pitbulls e Graça se abra, eu ainda acho que a Graça ganha essa luta, essa batalha. Graça se abra lá em Araçatuba participando com a gente. Olha aqui quem está com a gente. Ela agradece aqui, mas obrigada por mostrar o acidente do meu amigo Garonzinho. Deus receba na sua santa glória. A Graça era amiga da família desse piloto e de seu filho que se acidentaram aqui em Porto Velho no dia de ontem, lamentável. Quem mais está comigo aqui? O Euderlei Medeiros mandando boa noite para a gente também. Boa noite para você, Euderlei. O Carlos Alencar, boa noite, nobre amigo. Parabéns pelo jornalismo verdade que você e a Meire apresentam. Vocês são show. Ah, pede para dar uma conferida nessa água que você está bebendo. É o Carlos Alencar. Mas só porque eu cantei, você acha, essa aqui é água pura, água da Binalinda, meu amigo. Eu estou careta. Uns e outros aqui, eu não sei, eu já não boto a minha mão no fogo, né? A gente nunca sabe, mas eu estou bem. Eu estou assim, ó, limpo, certo? Oi, Meire, tudo bem? Bem. Eu não tinha percebido essa presença. A água da Binalinda é tão boa que está te revigorando, voltou a cantar, a dançar, está te dando uma animação total. Minha menina linda, minha querida. Sempre hidratado. É. Olha aqui, ó, deixa eu só... Ah, deixa eu só mais um recadinho aqui, por favor, Meire. Rapidíssimo. A Renatinha Moraes. Everton, boa noite. Estou aqui no YouTube assistindo o SIC News. Deixem um comentário lá no YouTube. Uma ótima noite. Obrigado. Renatinha Moraes, em Manaus, acompanhando o programa. Meire. Vamos com mais informação. Olha, a partir desta semana, você vai acompanhar aqui o trabalho do Ministério Público de Rondônia no projeto MP Itinerante, que visa levar atendimento às comunidades distantes, o Baixo Madeira. A Renatinha Moraes, em Manaus, em Manaus, em Manaus, em Manaus, em Manaus. A Renatinha Moraes, em Manaus, em Manaus, em Manaus. A Renatinha Moraes, em Manaus, em Manaus. O simples, que vive bem longe da cidade, por vezes esquecido pelo poder público e carente de serviços essenciais. Essas razões fizeram o Ministério Público de Rondônia escolher a região do Baixo Madeira como ponto de partida do projeto MP Itinerante, proporcionando atendimento em todas as suas áreas de atuação, além de serviços oferecidos pelos parceiros da missão. Uma aventura de cidadania que envolveu 57 membros e servidores na jornada de 7 a 13 de maio de 2023. A primeira parada, depois de quase nove horas descendo o rio, foi o distrito de Calama. Para nós é uma satisfação, é uma realização da expulsão e tenham certeza, cada dia mais o Ministério Público de Estado de Rondônia faz questão de continuar com esse trabalho próximo ao povo. Ou seja, o Ministério vem até o povo. Nós somos os encarregados de resolver os problemas da sociedade. E o que acontecia até bem pouco tempo? Os senhores vinham até onde temos nossa sede para trazer os seus problemas. E o que nós estamos propondo é uma transformação. Nós estamos chegando até os senhores. Espero que isso continue, que isso seja exitoso. E parabéns, ministro, todos aqueles que são os autores dessa iniciativa. Eu quero aqui, nesse momento, agradecer o Ministério Público e todos os parceiros aqui por essa visita no nosso distrito. Porque assim, eles estão vivenciando a realidade do nosso Baixo Madeira. Porque, como todos vocês sabem, a dificuldade é imensa para chegar na capital para resolver pequenos problemas que poderiam ser resolvidos aqui em nosso distrito. Em alguns locais, a própria embarcação se transformou em unidade de serviço. Em outros, as equipes montaram as estruturas nas sedes administrativas. Teve atendimento em mesas colocadas no gramado e até na varanda desta casa, gentilmente cedida pelo dono. Amanhã, na segunda matéria da série, vamos acompanhar a atuação do MP Itinerante nas escolas das comunidades ribeirinhas. Zé, velho? Olha, esse documentário realizado pelo MP, nosso Ministério Público, nessa iniciativa do MP Itinerante, você vai assistir todos os dias de uma série até sexta-feira, são cinco capítulos, esse trabalho que é realizado pela assessoria de comunicação do Ministério Público, que tem à frente a nossa colega Marim de Amora. Então, nós vamos ver esse belo trabalho realizado pelo MP, especialmente indo ao encontro das comunidades mais afastadas da zona urbana. Então, tá aí. Acompanhe todo dia aqui no nosso SIC News o MP Itinerante nessa série que eu tenho certeza você vai gostar. Meire Santos. Com quatro unidades em Porto Velho, a Clínica Mais Saúde tem a maior e melhor rede de clínicas da região norte, com preço justo. A clínica conta com mais de 20 especialistas para te atender. Jéssica Padrossim fala mais pra gente. Mais Saúde, a clínica que atende você e sua família. E hoje a gente veio gravar aqui na unidade da Zona Sul, que está com uma super novidade. Agora você encontra toda a aparelhagem para raio-x e tomografia. É isso mesmo. E olha, aqui no Mais Saúde, você tem toda a estrutura para atendimentos laboratoriais, ultrassom por diagnóstico, por imagem, tudo para melhor atender, gente. Você e sua família. Precisou de atendimento médico e não tem tempo? Aqui na Clínica Mais Saúde, o horário de atendimento é personalizado. Todos os dias, até as 22 horas, tem clínico geral, pediatria ao sábado, até as 18. E domingo, para melhor te atender até meio-dia. O endereço, gente, é super fácil. Aqui na 3,5, com a Sucupira, no número 2381, a melhor clínica da Zona Sul é a Mais Saúde. Pensou em atendimento médico, laboratorial de qualidade? Pensou em Mais Saúde? A Clínica Mais Saúde na Zona Leste atende você de domingo a domingo. De segunda a sexta-feira, o horário de atendimento é de 6 e meia da manhã até as 10 horas da noite. Sábado, de 6 da manhã até as 18 horas. E domingo, de 7 da manhã até meio-dia, Everton. Ô, Meire, a Eliette Melo, quando eu falei que é o único jornal que tem uma Meire Santos do planeta, ela diz assim, e é o único que tem o poderoso Everton Leone. Deixe de ser exagerada, minha cara Eliette. E ela diz que eu prefiro você cantando, ela diz aqui. Eu tô ligado. Ah, como é o nome da cantora mesmo? Marla Souza. A Marla tá com problema aí, viu? Acho que a próxima produção é capaz de mudar o cantor desse VT aí. Não sei, acho. Tenho aqui, eu tenho algumas informações. Enfim, mas eu não vou entrar em detalhes. A Eliette fala aqui também o seguinte. Pitbull é um caso de segurança pública. Dia desses, os pitbulls atacaram e arrancaram o couro cabeludo e rasgaram a cabeça de uma pobre mulher, tá relatando aqui a Eliette Melo. Claro que essa coisa da cantora é brincadeira. Aliás, ela canta muito bem. Ela que me motivou com a voz lindíssima da Marla a fazer essa brincadeira com vocês, é claro. Mas brincadeira profissional, é verdade, né? Olha aqui, deixa eu ver quem mais tá com a gente. A Maria Andrade diz boa noite, Everton. A pessoa que foi atacada pelo pitbull era a dona dele? Não, não era. Não pude ver. Veio uma ligação bem na hora. Mas o nosso aqui, o nosso pitbull é dócil. Que bom, que bom. Dona Maria Andrade participando com a gente aqui. A dona Josi e o seu Eudes. Os pais do Elcinho estão acompanhando a gente. O Elcinho é aquele craque de futebol aqui de Porto Velho que joga futebol no Japão. Ele dizendo assim, estamos ligados aqui no seu programa. Vocês são dez. Obrigado aí ao seu Eudes e à dona Josi que estão aí acompanhando a gente. O Eric Araújo também tá conosco. Mandando um abraço pra gente. Muito obrigado. Diz que a Renata, que é a esposa dele, também adorou a sua performance. Só que teve uma crise de riso. Uai, não entendi. Eu sou cantor romântico, Eric. A dona Renata tá insensível hoje. Aliás, tá esperando o bebê. Devia demonstrar mais sensibilidade, dona Renata. Quando um cantor romântico está em performance, executando o seu trabalho, ali as pessoas devem se emocionar, não devem rir. Mas, enfim. Deixa eu falar agora da Frutos de Goiás. Porque agora isso aqui é pra dar água na boca também, né? Olha só o que a gente tem de gostosuras da Frutos de Goiás pra mostrar pra gente, pra vocês aí. Isso aí é a paleta de morango com leite condensado. Olha a quantidade de leite condensado que tem no recheio desta paleta. Aliás, as paletas da Frutos de Goiás são disparadamente as melhores do Brasil. Esse picolé de limão que todo mundo procura, que todo mundo gosta, que todo mundo aprecia. É uma delícia, né? Deixa eu ver o que mais nós temos aí da Frutos de Goiás. Quais as outras delícias. Vamos rodar aí, por favor. O melhor, o açaí, açaí na taça também é outro das gostosuras preferidas da clientela da Frutos de Goiás. O melhor açaí do Brasil. E os sorvetes, né? Da fruta, 100% fruta. Tá certo? Quando não tem a fruta, não tem o sorvete. Tá bom, gente? Mas, geralmente, o pessoal sabe armazenar direitinho lá e nunca falta. Olha só. Agora, gente, que passeia lá pela Frutos de Goiás. Olha aí, ó. Da esquerda pra direita é o Jonas. Aí depois vem esse locutor que vos fala. O Lucival e a Dona Valéria. Olha só. Essa foto a gente tirou lá no quiosque do Porto Velho Shopping, no segundo piso. Um abraço aí pro Jonas, esse garotinho aí que é meu fã. O Lucival e a Valéria. Mais gente que andou por lá. Olha só aí. A minha querida amiga Eli e o seu amigo Everton Reis, que eu encontrei lá. Eles saborearam a pizza da Frutos de Goiás e batemos aquele papo também. Um abração pra Eli e pro Everton Reis, que estão sempre lá pela Frutos de Goiás também, né? Quem mais eu encontrei? Olha aí, ó. Essa foto aí mostra daqui da esquerda pra direita. Esse garotinho ali é o Eduardo, aí logo depois vem o Gutenberg, a Silvana, a Karina, aí já fazendo a volta, o Pero e também a Serena, que tá no colinho do vovô Pero. É bom a gente dizer que a Karina é esposa do Gutenberg e a Silvana é esposa do Pero. E as crianças são filhos, são filhas do Gutenberg e da Karina. Uma família muito querida, muito simpática, que eu sempre encontro por lá. Eles são clientes fiéis da Frutos de Goiás. Eu quero mandar um grande abraço a todos vocês. Foi um prazer muito grande poder revê-los. Pois tá aí, Frutos de Goiás, em três endereços em Porto Velho, na Calama, na Abunã e também no segundo piso do Porto Velho Shopping. Meire Santos. Bancada Federal de Rondônia é mobilizada para garantir décimo terceiro salário aos soldados da borracha. Eles vieram para a Amazônia no período da Segunda Guerra Mundial. Os soldados da borracha, seringueiros recrutados pelo governo em 1943, migraram para o norte a fim de suprir a grande demanda de borracha dos países aliados no período. Atualmente, os ex-seringueiros recebem apenas pensão vitalícia mensal, no valor de dois salários mínimos. Em 2010, na Câmara Federal, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou um projeto que concede o décimo terceiro a este grupo. Mas, na prática, o valor nunca foi depositado. Jorge Teles, vice-presidente da Associação dos Ferroviários da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, levou o assunto para o Senado Federal. Nunca recebeu. Ele recebe a pensão vitalícia de dois salários, mas não tem o décimo terceiro. A única categoria do Brasil que não tem, já está em andamento e nós reforçamos agora com o senador Confúcio Moura, entregamos um documento na mão dele, para que ele interceda também, ajudar, a nossa bancada ajudar, para que eles possam receber de fato e de direito o décimo terceiro. Quando aprovada a proposta, previa uma despesa continuada para o governo e, ao mesmo tempo, previa a fonte de ressarcimento desse gasto. A proposta teve seu impacto orçamentário estimado pelo Ministério da Previdência Social em 10 milhões de reais. Em 2010, a Câmara tentou inserir o projeto na Lei de Diretrizes Orçamentárias novamente, porém, acabou sendo vetado pelo Poder Executivo. Segundo Jorge, o pagamento aos soldados da borracha não prejudicaria os cofres públicos. Não chega nem a 3 milhões aos cofres da União. E eu tenho certeza que tanto o deputado Lebrão como o senador Confúcio Moura vai fazer essa circulação juntamente com o Poder Executivo lá em Brasília. Eles merecem, porque vieram 60 mil homens do Nordeste, aqui para o Norte, para extrair a borracha e hoje recebe dois salários. Nem tem décimo terceiro. Então, vamos aguardar o procedimento dos dois parlamentares, junto a essa ação, junto ao ministro da Previdência, que já está enterado do assunto. E o próprio ministro ficou de entrar em contato com o presidente. Já tem mais ou menos uns 50 dias. Segundo dados da Previdência Social, atualmente há 1.800 soldados da borracha e também viúvas vivos dentro da região Norte, que inclui Rondônia, Acre, Amazonas e também o Pará. Estes nunca receberam o décimo terceiro salário. É um direito de todo cidadão brasileiro. Só eles que não recebem isso. Então, vamos aguardar os procedimentos dos dois parlamentares, juntamente ao Executivo e também ao ministro da Previdência, Carlos Lupe. Olha, gente, é uma tristeza. Por que tudo é difícil para os soldados da borracha? Esses heróis brasileiros, anônimos, que no período de guerra, inclusive, arriscaram suas vidas. Muitos morreram aqui, fazendo um trabalho extraordinário em prol do Brasil. Agora, isso contrasta com o atendimento e a atenção que foi dada. A gente que foi indenizada, recebeu milhões dos cofres da União, do nosso dinheiro, gente que se disse perseguida política e nem foi, não tiveram o menor papel nos anos 60, nos anos 70, de importância nenhuma. Pelo contrário, a história deles foi construída através de fake news e o governo brasileiro indenizou essa gente com milhões. Olha, lamentável o que se faz com os nossos soldados da borracha. Espero que o senador Confúcio, o Jorge e o próprio sindicato tenha sucesso nessa luta. Estamos aqui torcendo por eles. Meire. Agora vamos falar da novidade que está transformando a vida de muita gente. O Ora Pronobis, da Luz e Vida Suplementos. E você aí que tem artrite, artrose, reumatismo, dores nos joelhos e nas articulações por conta de inflamações e desgaste, ligue agora no 0800-591-4716. O Ora Pronobis ajuda a aliviar as dores no corpo e age diretamente nas inflamações. Tem pressão alta, colesterol, diabetes? Você precisa do Ora Pronobis, pois ele ajuda a controlar os de investir sal, açúcar e gordura que o nosso corpo absorve dos alimentos. O Ora Pronobis é rico em proteína, fibra alimentar, cálcio, ferro, manganês. É conhecido como a santa planta, pois seus poderosos benefícios têm transformado a vida de muitas pessoas. Atenção, viu? Para as primeiras ligações que adquirem o seu Ora Pronobis, ganham frete grátis e presente especial. Anota o telefone aí, ligue no 0800-591-4716. 0800-591-4716. Ora Pronobis para você, Everton. Ô Meire, esses quatro frascos aí, eles estão disponíveis? Estão disponíveis. Eu quero... Vai querer? Eu vou ficar com eles. A sensação que eu tenho, Meire Santos, é que eles fizeram esse medicamento aí baseado no meu estado. Porque olha só, eu tenho artrose, eu tenho artrite, eu tenho dores no joelho, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes e eu tenho gordura. Tá, tá bom. Então eu tenho a impressão que esse remedinho aí vai me ajudar. Acho que foi feito especialmente para mim. Tá bom, vamos logo abrir um aqui. É, não, eu... Porque é muita coisa. Vou ficar com os quatro, vou ficar com os quatro. É, pode tomar... Como é que... Quantos é por dia? Um por dia, dois por dia? Vamos ver aqui. Deve estar na bula. Você vai tomar seis cápsulas ao dia, conforme orientação profissional, tá bom? Eu, eu, eu vou tomar doze, que eu tenho a impressão que vai ser o lenitivo da minha vida. Tô com eles. Faça isso, faça como eu. Sei que tem tudo isso que eu tenho e, claro que não deve ter tudo isso que eu tenho, mas tem quase tudo isso que eu tenho. Atendo o chamado aí, ó. 0800-591-4716. Tá aí esperando o quê? É a pílula da felicidade, gente! É, tô vibrando aqui com o Pronobis. Mery, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Hoje tem um aniversário... Ah, não, antes disso, eu tenho uma reclamação aqui da Rua do Palácio, entre as ruas de Avenida Paticuinho e Rua A, um próximo ao shopping aqui, bem pertinho da TV. Olha aí, ó. Olha aí. Eu, 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 de vez em quando passo por aí, eu quero fazer um atalho aqui para a TV e esse negócio está desse jeito. Olha só. A gente não sabe a profundidade disso nunca, especialmente em época de chuva. E agora, ou é chuva ou é poeirão. Então, o pessoal já fez o pedido à prefeitura, já fez o pedido à prefeitura, através de documento, inclusive, já há algum tempo. E foi endeleçado o documento ao secretário de obras e, lamentavelmente, até agora, isso não foi resolvido. Então, a gente pede isso aqui, é aqui, vai desembocar na Chiquirituerte, a antiga Rio Madeira, isso aqui é do lado do shopping, o lado direito aí, essa grade ali vai para o shopping. Então, por favor, a reclamação feita pelos moradores, por aqueles que transitam aí pela Rua do Palácio, entre as ruas Prefeito Chiquirituerte e Rua 1, bem próximo ao shopping, ok? É Rua do Palácio, olha, tem que mudar, né? É Rua da favela mesmo, não tem nada de palácio aí, gente, por favor. E eu quero também registrar o aniversário de uma querida amiga e telespectadora nossa, que até participou ainda agora aqui conosco, a Eliette Melo. A Eliette completou aniversário nesse final de semana, olha aí, olha a alegria, olha a felicidade, olha a elegância, olha a beleza da Eliette Melo. Olha só, isso aí é um espumante, hein? Pois daqui, Eliette, eu quero te desejar milhões de felicidades. A Eliette que já tem uma identificação, inclusive, com os telespectadores do SIC News e do Papo de Redação, principalmente. Aliás, o professor Peixoto está mandando um abraço para ela também, né? E aí a Eliette, a gente deseja que ela tenha uma vida longa e ao lado do Mendes, o seu esposo, o proprietário da Copiadora Mendes, ao lado da Sarinha, né? Ela, ela continue aí esbanjando felicidade, saúde, alegria, que ela tem bastante. Felicidades, então, para a nossa querida amiga Eliette Melo. Parabéns e feliz aniversário. Mendes Santos. E olha só, metade do ano já passou e o período de plantio está bem aí. E pensando nisso, eu trago para você uma super dica que vem direto do Grupo César Caçol, Energia e Calcário, que é referência quando o assunto é qualidade e confiança para uma colheita muito mais produtiva, corrigindo com excelência a acidez do solo. Olha só o recado. Grupo César Caçol, Energia e Calcário. Corrigem o pH das suas terras com o calcário do Grupo César. Pode ter certeza que se vai multiplicar a sua produção de alimentos. Com isso, vai melhorar a nossa economia. Porque o que segura a economia do país é o agronegócio. Então, faça você também, igual muitos já fizeram. Comprem que eu, César Caçol, garanto. Garanto a qualidade, a firmeza, que você vai ter produtividade, vai ter resultados. Ligando no nosso telefone 69 3442 8536. Ligue, fale comigo, com a nossa equipe. É de viva voz o César Caçol, que não tem nenhum constrangimento. Pelo contrário, ele tem orgulho de falar do produto que ele comercializa e que faz com que o nosso agronegócio cada vez mais prolifere, cada vez mais tenha sucesso. Porque, para você ter um bom desempenho lá na sua plantação e ter uma grande colheita, é fundamental o calcário. Se informe sobre isso e liga lá para o César Caçol ou para a equipe dele, porque você vai ser atendido. E detalhe, o dia e o horário que o César marcar a entrega do calcário, ele vai cumprir. Dona de casa corre o risco de perder a visão e, sem ter como pagar uma cirurgia, ela pede ajuda para fazer o tratamento. Elisângela mora de favor na casa da mãe. Com três filhos, ela foi acometida por um problema de saúde nos olhos, causado após cair de uma arquibancada. Agora, ela precisa fazer uma cirurgia e pede ajuda. Quando eu morava em Candês, eu caí de uma arquibancada e afetou a visão. E como é que você sentiu o síndrome? Na hora, você não sentiu nada? Não, não senti nada. Após um tempo, eu senti a vista embaçada e eu procurei o oftalmologista e falaram que era catarata. E na época, eu fiz do olho direito pelo SUS. E não consegui mais depois. Até porque eu engravidei do meu menino, do menor, e tudo ficou mais difícil. Antes de ser acometida pela catarata, Elisângela levava uma vida normal. Ficou mais complicado, porque quando a gente perde a visão, tudo é mais difícil. E quando eu fiz o meu olho direito, eu não enxergava praticamente nada. Assim como do lado direito era o pior, eles optaram por operar o direito. Aí, quando eu fiz do direito, o esquerdo piorou. A dona Elisângela corre contra o tempo, porque precisa arrecadar cerca de 3 mil reais para operar o lado esquerdo da vista. E ela teme perder a visão, já que tem três filhos pequenos para criar. Queria pedir a todos, até mesmo que chegue a alguma autoridade que pudesse me ajudar para eu poder fazer essa cirurgia o quanto antes, que eu corro o risco de perder a minha visão. Quem puder ajudar com a cirurgia, que custa 3 mil reais, pode enviar o Pix. A chave está no nome de Elisângela Paiva. Ou você pode entrar em contato pelo número 992527861. Oh, gente, vocês já pensaram no caso dessa mulher emocionada dando a entrevista sobre a iminência de perder completamente a visão? E olha, o valor que ela precisa é até pequeno diante de outros casos que nós já trouxemos aqui e que se conseguiu chegar ao objetivo. Claro que não só graças ao programa, mas por muita gente sempre ajudar, de haver muita solidariedade aqui nesse Estado, onde quer que chegue esse programa. As pessoas procuram de alguma forma, quando podem, estender a sua mão, abrir seu coração. E o caso da dona Elisângela, embora seja grave, gravíssimo, na iminência de perder a visão, gente, você já imaginou alguém viver na mais completa escuridão, tão jovem que ela é ainda? Não vamos deixar isso acontecer, vamos ajudar de alguma forma. Pouquinho em pouquinho, a gente vai chegar no valor que ela precisa. 3 mil reais, como eu disse, diante de outros casos que nós já ajudamos a resolver, porque a gente não resolve, a gente ajuda apenas. Essa é uma tarefa, uma missão que não é impossível da gente conseguir. Então eu peço aí que você, se puder, o quanto puder, ajude. fazer com que a dona Elisângela possa sair desse pavor que ela enfrenta hoje, de poder a qualquer momento perder completamente a sua visão. Agora, ah, gente, isso não seria preciso, não seria necessário, se o SUS fizesse a sua parte. Mas, afinal de contas, os olhos da dona Elisângela são apenas dois olhos, são apenas um número, que para a gente que está lá, em Brasília, não tem o menor significado. É uma pena, é uma pena que seja assim. Pobre povo brasileiro. Meire Santos. Vamos ao intervalo, voltamos em instantes. E olha aqui, estou recebendo aqui cumprimentos de um vovô babão, aqui o Eusébio Lopes, nosso querido amigo, lá no Candeias do Jamari, ele está dizendo assim, essa linda mocinha que vocês vão ver agora aí, é a Ana Clara, minha neta número 3, e está debutando hoje, completando o seu 15º aniversário. Então, transmita meus votos de eterna felicidade, e reforce minha infinita declaração de amor. Então, está aí já a declaração de amor do Eusébio Lopes para a sua neta, a bela Ana Clara. Olha só, 15 anos, parabéns a ela. E agora, gente, quero falar para vocês de Clínica COS. Lá você encontra serviços desde cuidados básicos, como limpeza e prevenção, e até procedimentos mais avançados, como implantes dentários e ortodontia. Veja só. Olá, sou a doutora Fabiane Teixeira, especialista em próteses dentárias. Você já ouviu falar em próteses fixas? Não? Deixa eu te contar, você que já cansou de usar aquela prótese removível, que fica folgada, caindo, te causando constrangimento, chega de sofrimento. Aqui na COS, rede de clínica, temos a próteses fixa, que é mais uma alternativa para você que quer ter dentes fixos, sem fazer implantes. É isso mesmo, você não ouviu errado. Dentes fixos, sem fazer implantes. Com a próteses fixa, nós usamos seus próprios dentes como apoio. Então, é sem parafuso, sem cirurgia, sem dor. A solução que você precisava chegou. Prótese fixa é aqui, na COS, rede de clínicas. Olha só esses resultados. Perfeito, não é mesmo? Então, mande agora sua mensagem na nossa central de atendimento COS, no WhatsApp, 99201-1663. Volte a sorrir com a COS, rede de clínicas. Corra e procure a COS mais pertinho de você. Rede de clínicas COS, na Zona Leste, na José Amador dos Reis, em frente ao posto Hamilton Gondim. Na Zona Sul, na Jato Arana, em frente ao campo de futebol. E no centro, na 7 de setembro, bem de fronte ao antigo Cine Brasil. Um detalhe importante que eu não falei aqui sobre a Ana Clara, que está de aniversário hoje, a netinha do nosso querido Eusébio Lopes. Ela mora em Vilhena, e certamente está lá em Vilhena, acompanhando a gente. Está aí. E o Eusébio disse que se emocionou com esse recadinho que eu dei aqui da netinha dele. Parabéns. Meire Santos. Coloca mais recadinho para a gente na tela aí, no nosso WhatsApp, já agenda o nosso número aí, 999111111. Enche a tela aí, Gleides Alexandre, Samael. Vamos ver recadinhos que nós temos aí. Boa noite, Everton e Meire. Registrando aqui minha audiência, um abraço. A Fiamma está acompanhando a gente. Boa noite, Everton. Bom, sou Mauro de Rolim de Moura, sou fã do programa e da Meire. Você, como cantor, é um ótimo apresentador. Ah, isso é perseguição, gente. Ele que não reconhece a verdadeira arte da música brasileira. Sou o Digi Paraná, seu programa é nota 10. Sou o Angelino. Valeu, Angelino. Obrigado pela audiência. Pedro Benício, de 6 anos, de Ouro Preto, ligado nos Sik Nibs. Oh, que bacana. Obrigado, Ouro Preto. Obrigado pelo carinho. Acabou o programa, Meire. Eu posso encerrar o programa cantando, Meire? Vocês me autorizam aí? Não? Vai, mas sobe a letra rápido. Não? O que é isso? Seja feliz hoje, amanhã e... Sempre. Sempre. Tchau, tchau, tchau.